Pra que mentir, fingir que perdô Tentar ficar amigo, disser rancor Desperdiçando meu pé, devagarzinho flor e flor Entre os meus inimigos, beija-flor Pra que nos há de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu pé, devagarzinho flor e flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi seu nome por amor Nenhum cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da sua orelha fria Desercer dentro de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Pra que mentir, fingir que perdô Pra que mentir, fingir que perdô A emoção acabou